Olá, amigos aqui do Itú, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a cidade de São José dos Pinhais, aqui no estado do Paraná. Essa cidade está a 7 quilômetros de distância da capital Curitiba, e ela tem como municípios limítrofes Curitiba, Fazenda Rio Grande, Guaratuba, Mandirituba, Moretes, Pinhais, Piracuara e Tijucas do Sul. Essa cidade tem uma área total de 946.435 quilômetros quadrados, população de mais ou menos 334.335 mil habitantes. Esta altitude dessa cidade com relação ao nível do mar, 906 metros, ela tem um IDH de 0,758, considerado alto. Esse município fica muito próximo do aeroporto Afonso Pena, e com isso nós não conseguimos decolar o drone lá, não conseguimos fazer um voo lá. Eu sei que é capaz até de alguém aí comentar, ai, não teve voo de drone. Sempre tem aqueles comentários, né, esquisitos, que eu não quero nem me ater a isso, porque isso já é sinal de derrota a pessoa fazer isso. Vai fazer um vídeo, vai ajudar, vai divulgar, ajudar a divulgar nossas coisas boas aqui, para de ser mimizento, né, xarope. Então vai fazer outra coisa, rapaz, que encheu o meu saco, o meu saco já está cheio, não precisa encher mais, né. Então vai caçar a tua turma, é um negócio muito louco isso aí, né. Tem tido muito na internet, a internet infelizmente tem isso, né. Eu estou fazendo aqui para ajudar, rapaz, informar algumas pessoas que quiserem se informar, aqueles que não quiserem, tudo bem. Tem outros canais com outros conteúdos, outras coisas, vai para lá que está tudo certo. Mas não vem me encher o meu, porque o meu já está cheio. Então é isso. Desculpa aí aqueles que são os meus amigos. Eu hoje ainda encontrei um dos amigos aí. E ele me disse, nossa, Juarez, que maravilha. Eu tenho viajado com você por tudo quanto é lugar. Tenho conhecido lugar que eu jamais imaginava conhecer na minha vida. Então só isso já basta, né. Que bom. Então hoje é São José, nós não pudemos fazer o voo lá. E aí ficamos devendo isto aí, né. Na região toda ali é muito travado o voo de drone por causa do aeroporto Afonso Sopena. Essa origem da cidade São José, homenageia aí o padroeiro da cidade, que é o São José, né, o esposo da Virgem Maria, o pai nutrício de Jesus, né. Era carpinteiro lá em Nazaré, lá na Terra Santa. Então é uma homenagem a... Uma homenagem a... A São José, né, o padroeiro aí do município, né. E ele é um dos municípios integrantes da região metropolitana de Curitiba. Fica muito próximo ali, né. Então era isso pro vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Curtam, comentem, compartilhem pra que mais pessoas possam estar vendo este nosso vídeo de hoje. Abraço! Tchau! 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 Tchau!